diga meu nome é eduardo guerra tô aqui com mais cinco minutinhos de guerra no canal 32 e hoje vou falar aqui ó de um filho meu que acabou de sair aí ó o revolta em san vilano um jogo é que está sendo lançada e pela de joão jogos gratuito pnp estilo roll and write e vou falar mais para vocês depois da vinheta este episódio tem o apoio da távola games seja você também um cavaleiro da távola bom então galera é o seguinte esse jogo aqui revolta em san vilano depois que começou aí a pandemia várias editoras começaram aí a a distribuir alguns jogos é assim gratuitos né para o pessoal poder jogar né conversei lá com com o diego né e a gente fez uma parceria né eu eu cheguei com uma ideia inicial e acabou sendo ele que é desenvolveu aí essa ideia é mais para frente para chegar aí no revolta em san vilano né o jogo já tá liberado vai ter o link aí embaixo para você que quiser baixar né isso daqui ó esse manual bonitinho aqui é o manual lá pdf que eu imprimi no jogo no estilo booklet tá então você pode fazer aí na sua casa né bonitinho para ficar direitinho assim o jogo né um dos problemas de um jogo pnp é um jogo que você às vezes você imprime joga né então às vezes para produzir e tem que fazer cartinha e tudo mais às vezes é meio complicado né é mais esse esse jogo ele é no estilo roll and write então assim você vai usar uma folha para jogar e aí você gasta aquela folha na sua jogatina além do do jogo em si né da parte impressa você vai precisar de oito dados tá então são dois dados azuis né dois dados vermelhos dois dados amarelos e dois dados verdes se você tem um sagrado aí na sua casa você já tem os dadinhos que você precisa né eu tenho até um outro conjuntinho aqui ó que esses mais é é translúcido zinhos aqui mas o próprio pnp ele vem com os dadinhos para você fazer aqui de papel mesmo se você imprimir principalmente num papel mais grossinho olha que legal que fica né ainda é temático aqui do jogo eu fiz aqui ó cheguei até a jogar uma partida aqui com os dadinhos ó que vem no próprio jogo então se você não tem os dados não se preocupe que o próprio pnp já vem com os dadinhos para você imprimir e montar certo então vamos lá que mais que o jogo tem ele tem esta cidade cidade aqui que vai ser é onde uso é você vai usar uma folha dessa por partida tá vou aproximar aqui para vocês poderem ver ó certo então vocês vão usar uma folha dessa por partida tá e essa folha os jogadores vão interagir aqui dentro dela tá e a gente tem essa essa fichinha aqui que é meia folha tá essa fichinha vou aproximar também é onde a gente vai estar alocando aqui os dados e esse essa essa folha que você precisa imprimir uma vez só e você vai usar em todas as partidas ela vai ficar ali na mesa e tem o tem o um bisuzinho aqui para o cálculo dos pontos tá nessa mesma folha tem também umas cartinhas né que você vai selecionar na verdade só uma por partida né é uma regra opcional de você escolher um herói ou um vilão que vai dar um gostinho a mais na pontuação e nas regras ali da partida tá o jogo vem com oito cartinhas dessa então é facinho de você cortar também tá e aí por fim a gente tem essas duas fichinhas que são fichinhas individuais os jogadores cada jogador vai usar uma fichinha dessa por partida né então tá aqui ó vou aproximar aqui para todo mundo poder ver essa fichinha aqui é é por exemplo se você jogar com dois jogadores você vai imprimir uma folha que vai ter duas fichinhas dessa né se você for jogar com três ou quatro jogadores você precisa imprimir duas folhas dessa né então basicamente que você precisa para uma partida uma folha de cidade uma ou duas folhas com as fichinhas dependendo da quantidade de jogadores tá e essa folha aqui que também é a mesma folha que tem as cartinhas folhas é é a mesma folha é essa que você vai reaproveitar em todas as partidas eu ó imprimi aqui até ela escuta aí ó uma folha um pouquinho mais grossa mas as outras como são folhas que gastam na partida como é a ideia do jogo roe and write né são folhinhas que eu 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 imprimi em folhas normais mesmo e aí além disso você vai precisar dos dados né que aí caso você não tenha ou caso você queira mesmo tendo ou não você pode também fazer aí a a a os dadinhos aqui da da que vem no próprio pnp então é isso daí né para você que não conhece ainda aí o revolta em são vilano fica a dica aí um jogo gratuito sendo disponibilizado aí pela djom tá muitas vezes a gente falar jogo gratuito e tal que nada ou principalmente queria agradecer muito o diego por ter feito essa parceria comigo ele testou demais o jogo né se dedicou bastante para levar o o revolta em são vilano né não é uma conta não é uma expansão é é um outro jogo no mesmo universo do herói de são vilano você pode ver aí que tá tudo muito bem feitinho tudo com muito capricho o jogo foi feito é um é um jogo muito bom tá ele foi feito com todo o capricho não é porque a gente tá disponibilizando ele gratuito porque é um jogo mais ou menos não é um jogo bem legal espero que vocês gostem né deixe o seu comentário na ludopédia poste nas redes sociais é uma forma que se você curtir o jogo de agradecer a gente por estar disponibilizando ele para vocês é isso daí um abração e até o próximo vídeo e que eu vou falar um pouquinho mais sobre as regras do jogo hoje eu falei mais sobre o material e como produzir certo um abração até mais e aí e aí e aí Tchau.